E aí geral, suave manos? Peregrino Gamer, tá de volta com mais uma gameplay aqui no World Bus Drive Simulator, né? Ou WBDS pros mais chegados, beleza? E hoje é o seguinte, eu estou bem distante de onde eu estava há uns vídeos atrás, né? Bem distante, na verdade. Eu estou aqui pro lado sul agora do mapa, tá? Eu estou aqui em... São... São... Bom Jardim da Serra, isso? Acho que é Bom Jardim da Serra que fala? É, é isso mesmo. E é o seguinte, esse vídeo é uma pedido de um inscrito, tá? É o Samuel Jesus, se eu não estiver errado, tá? Eu vou deixar aí na tela passando pra vocês. E ele me pediu, né? Na verdade, ele me desafiou a usar esse busão que vocês estão vendo aqui. É o Marco Polo G7800DD, né? Esse com quatro eixos, né? Não me disse qual havia ação nem nada do tipo, né? Mas o desafio dele era que eu descesse a Serra de Lauro Miller, né? De Bom Jardim da Serra, sentido Lauro Miller. Bom, ele não falou exatamente esse trajeto, mas eu vou fazer esse trajeto pra vocês, tá? Saindo aqui de Bom Jardim da Serra e indo até Lauro Miller, beleza? Descendo essa maldita serra, né? Que faz muito tempo que eu não venho pra cá. E eu acho que em vídeo eu nunca passei por ela. Então, eu acho que vai ser a primeira vez. Se eu não tiver errado, deve ser a primeira vez. Me corrijam se vocês sabem se é a primeira vez ou não, beleza? Deixa nos comentários se vocês sabem se é a primeira vez que eu tô passando aqui ou não em vídeo, beleza? Chega de enrolação e vamos pegar o frete aqui, tá? Deixa eu te... Ota, acabei tirando uma foto sem querer, tudo bem. Vamos lá. Liga o motorzinho. Tira aqui, vambora. Seis da manhã. Vamos ver aqui um frete legal pra gente pegar. Vamos lá, ver. Ah, já o primeiro aqui, Lauro Miller, tá? R$1.115,66. Vamos conhecer aqui mesmo. Vamos lá. Atenção passageiros por estímulo, Lauro Miller. Seu tarque é imediato no portão 1. Beleza. Portão 1. É uma pena que, por ser muito pequeno a rodoviária, acaba deixando aí sem visão. Uma visão boa aí do busão sendo carregado. Mas tudo bem, sem problemas. Foram todos embarcados. Então, como de costume, uma ótima viagem pra todos nós. E... E... E, 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 e... Não, não é pé na estrada. Não é pé na estrada porque aqui não é World Truck. Então, só uma ótima viagem pra todos nós. Vamos lá. E que nada de mal aconteça, né? Então, só reforçando, né? Que eu estou aqui na aviação São Bento, na Expresso São Bento. Eu não sei se existe de verdade a São Bento ou se é fictício. Tá? Não, não sei. Não posso responder essa pergunta. Tá? Mas, claramente, ficou muito bonita essa skin. E, como sempre, eu deixo o download do jeito que eu sempre digo, né? Lá, bonitinho, pelo aplicativo que eu peguei. Tá certo? Créditos todos ao cara que desenvolveu este mod, essa skin. Beleza? Show de bola. Então, agora vamos lá. Tchau. 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 É, tem que tomar muito cuidado aqui porque as curvas são bem fechadas. E, aqui, pega bastante embalo, né? E, como ele é um ônibus comprido, né? Então, é bem na certa que a gente vai pegar em alguma coisa, né? Se a gente não virar certinho, bonitinho. Bom, assim que chega nessa parte aqui, o que o asfalto muda, é que é onde começa a serra, tá? Vou até baixar a velocidade aqui pra 60 por hora. Vai começar a serra, olha só. Eu já vou ativar aqui o motor, né? O freio motor. Mas, agora, não vai precisar porque ainda está muito distante, né? E, aqui, ó. Você chegou a serra de Lauro Miller. Chegou. Vamos começar. Vamos ver se a gente consegue aqui passar pelo desafio dado aí pelo Samuel Jesus. E, eu não disse antes, né? Mas, valeu aí, Samuel, pela sua... Pela sua opção de desafio. E, faça quem é o Samuel, né? Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico fazendo alguma coisa relacionada a desafio, alguma coisa aí no World Truck ou no World Bus, deixa nos comentários, tá? Que eu vou ler com certeza. E o seu comentário pode ser o conteúdo do próximo vídeo do canal. Beleza? Beleza, ó. Chegamos aqui na primeira curva maléfica do... Da serra. Eu vou até tirar aqui, ó. Vamos lá. O cara bateu em mim? É, bateu em mim, cara. É. O que mais estraga, na verdade, seria o fato dos NPCs não terem nem um pouquinho de noção, né? Da hora de parar pra esperar a gente ir, né? Infelizmente, não tem isso. Mas, tudo bem, né? Paciência. É, mas já dá pra ver que a dificuldade é bem insana aqui, né? Pra virar, né? Vamos lá. Ó, segunda curva perigosíssima aqui, vamos ver. Vamos ver se não consegue. Olha isso, mano. Que cabuloso. Olha que cabuloso isso aqui. Na moral. Vai, vamos lá. E o cara tá chegando atrás, ele vai enrabar. Opa! Calma aí, filhão. Deu uma raladinha bem leve, mas tudo bem, sem problema. Vamos lá, segue. Mais uma curvinha tenebrosa aqui pra gente. Vamos lá. Que essa aqui tem que abrir um pouco, porque agora ela é... Ela tem guardrail, né? Ela tem a... A mureta de proteção do lado que o ônibus vira, né? Agora, por alguma razão não lógica, ele tá me respeitando. Não sei como, mas agora ele tá me respeitando. Beleza? Passamos por mais uma curvinha. Opa! Tem mais uma aqui. E agora começam algumas rochas, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com as rochas. Ah, essa curva aqui é tenebrosa. Ela é tipo que... É basicamente duas curvas em uma, né? Praticamente, né? É um... Não é bem duas curvas em uma, mas é como se fosse uma chicane, né? Vira pra esquerda e depois vira pra direita. Ó, e por alguma razão o cara tá me esperando. Não sei como, mas ele tá me esperando. Tá, por enquanto tá indo até que de boa. Não tá tão ruim. Por enquanto... Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo. Vamos lá. Opa! Tá, beleza. Foi. Tá, nóis. Mais uma. Mais uma curvinha tenebrosa aqui. Beleza. Bom, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto, né? Eu não vou falar nada, né? Porque é nas horas que a gente baixa a guarda que acontece alguma coisa. Mas por enquanto, nenhuma ocorrência mais grave, né? Vamos lá. Tem mais uma curva e depois tem mais uma lá embaixo ainda. E é uma descida bem dolorosa, né? Diga-se de passagem. Meu Deus do céu. A quantidade de árvores é que acaba atrapalhando bastante, né? Não é nem as curvas em si. E sim as árvores que acabam atrapalhando pra caramba a visão, né? Opa, meu Deus. Aí moeou, hein? Aí moeou. Peraí, vamos dar uma rézinha? Tá, filhão. Passa logo. Vai, amigo. Meu Deus, véi. Esses caras falam pra você. São um braço, véi. São um braço. Minha nossa senhora. E eu não sei como eu não raspei, véi. Caramba, olha. Fiquei impressionado agora. Eu não raspei, cara. Vamos lá. Tem mais uma, né? Mas essa aqui é uma curva bem aberta agora. Eu acho que dá pra fazer assim, ó. É, na verdade não. A preferência é que eu vou fazer ela olhando do lado de fora porque daí a gente consegue ter uma noção exata mesmo se a gente tá fazendo certinho a curva ou não, tá? Aí. Beleza. Eu não sei se tem mais curva. A princípio parece que tem. Tem. Tem mais uma curva aqui. E tem mais uma curva ali, ó. Mas acho que essa dá pra fazer... Não, vamos olhar por fora também. Meu Deus. Tá, beleza. Deu pra fazer. Beleza. Vamos ver. Tem mais uma. Isso. Deu certo agora? Agora raspei. Nossa. Só porque eu troquei de câmera, agora raspou. Meu Deus do céu. Raspou. Mas foi no finalzinho. Beleza. Só no finalzinho ele que raspou, mas... Tranquilo. Segue viagem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. Maravilha, hein, amigo? Chegamos em Lauro Miller. É uma viagem bem tenebrosa, né? Bem desafiadora. Ó, estamos chegando. Vira aqui. Cara, o maior desafio, na verdade mesmo, é as árvores, cara. Não tenho o que falar. Pra mim é o maior desafio de todos, é as árvores. Vixe Maria, agora tá chovendo. Tem que dar uma resinha, infelizmente. Não quer certeza que dá de primeira, né? Sempre vai ter algum momento ali que não vai dar certo, que você vai ter que dar uma resinha, olha lá. Deu uma batidinha. Vamos dar uma resinha um pouquinho mais pra trás, só pra... Opa! Beleza. Beleza. E eu vou assistir o vídeo, né? Pra provar pra todo mundo que o jogo realmente não é hackeado. Beleza? Deixa eu tirar o som, tá? Tá aí rolando o vídeo, né? E eu não vou cortar. Pra vocês verem que realmente é o jogo original. Que eu jogo mesmo na raça. Beleza. Acabou o vídeo que eu acho, né? E agora, o engraçado é que agora essa nova atualização do Google Play, ele já mostra pra gente pra baixar o aplicativo que a gente tá vendo, né? Aí, ó. Vocês vão ver, né? 2.231. 2.232 XP, né? Dobrou aí. E é isso aí. Muito obrigado que acompanhou até aqui, de verdade mesmo. E faça como o Samuel Jesus aí. Se vocês quiserem que o seu vídeo, que o seu desafio ou qualquer outra coisa sua apareça no próximo vídeo. Então, comenta que eu vou ler. E aí, o melhor ou aquele que eu achar mais interessante, que eu nunca fiz, pode ser o próximo aí do próximo episódio. Belezinha, manos? Muito obrigado mesmo que acompanhou até aqui. Faz o que eu pedi. Mesmo que eu não tenha pedido nada, mas lembra do que eu tinha pedido nos outros vídeos, tá? Fazer o like, compartilhar com os amigos e tudo mais. E é isso aí. Aqui eles são mãos pra todos vocês. É nóis!